Olá, eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e trago para você os conselhos astrais para este mês de outubro, com esse sol maravilhoso no sequino de Libra, daqui a pouquinho chega em Escorpião, com dois eclipses esse mês, é isso mesmo, e eu trago aqui quais são as melhores alternativas da astrologia para você seguir esse mês de outubro fazendo a magia acontecer na sua vida. Vamos lá? Ares, no amor, prepare-se para um mês repleto de sentimentos intensos e conexões emocionais profundas, isso mesmo. A sensibilidade estará à flor da pele e o seu coração estará prontíssimo para revelar seus desejos mais intensos, mais profundos. No entanto, lembre-se de não deixar que as opiniões alheias influenciem as suas decisões amorosas. Este é o momento de analisar cuidadosamente seus relacionamentos e avaliar o que é realmente importante para você. O amor estará em alta neste mês, trazendo conforto para o seu coração inquieto, mas não se limite a esperar que o seu parceiro tome a iniciativa. Surpreenda, sugira ideias e compartilhe momentos especiais juntos. Evite confrontos diretos e tente comunicar seus sentimentos de forma gentil e muito sensata. Se você estiver solteiro, fique atento às possibilidades românticas que podem surgir no ambiente de trabalho. Você pode se aproximar de alguém com que tenha uma relação de subordinação, mas lembre-se de manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. Se você já está em um relacionamento, este mês pode trazer desafios, mas você vai encarar todos eles com determinação. Aquela determinação ariana. Não veja os problemas como um fardo, mas como oportunidades para crescer e fortalecer seus relacionamentos. Cuide da forma como você se comunica para evitar mal entendidos. E já no dinheiro e no campo do trabalho, a sua vida social estará movimentada com oportunidades de parcerias e networking. Aproveite cada chance para compartilhar seus conhecimentos e expandir seu círculo profissional. No entanto, evite decisões impulsivas e inseguranças financeiras também. Às vezes, é preciso dar um passo atrás para enxergar as oportunidades sob uma nova perspectiva. No trabalho, suas ideias originais podem se destacar, abrindo portas para o seu sucesso futuro. Este mês, a sua carreira continua sendo uma prioridade e você pode esperar algumas mudanças positivas no ambiente de trabalho. Se estiver em busca de emprego, avalie cuidadosamente suas opções e certifique-se de que estão alinhadas com seus objetivos. O dinheiro vem como resultado do seu comprometimento e do seu esforço também. Esteja preparado para se empenhar ainda mais e assumir maiores responsabilidades no seu trabalho neste período agora de outubro. E a sorte, no geral, para você que é de Ares, as coisas acontecem de forma mais rápida e fluente na sua vida cotidiana. A comunicação será seu aliado, então socialize mais e conecte-se com as pessoas que são importantes para você. Sua criatividade estará em alta, proporcionando a oportunidade de fazer mudanças positivas na sua vida pessoal. Se há algum tempo, se tiver algum tempinho, você deseja investir em sua aparência ou no estilo de vida, este é o momento perfeito para se arriscar. Mesmo que não tenha planos específicos, as mudanças serão bem-vindas e podem sim renovar a sua energia. Este mês você estará mais reflexivo do que o habitual, ponderando cuidadosamente suas ações antes de agir. Sua conexão com a espiritualidade será profunda e estar em contato com a natureza vai te ajudar a encontrar clareza e tranquilidade também. Isso vai te tornar mais seguro em suas decisões, evitando assim a famosa impulsividade ariana. No entanto, esteja atento à procrastinação e à preguiça, pois esses obstáculos podem surgir este mês. Mantenha-se motivado e focado em seus objetivos para aproveitar ao máximo este período de reflexão e crescimento pessoal. Excelente mês para você, que é de Ares. Touro, no amor, prepare-se para um mês repleto de agitação e novas experiências. É hora de sair mais, participar de eventos culturais e desfrutar da companhia de pessoas queridas. A partir do dia 20, o amor estará no ar, independente de você estar em um relacionamento ou não. Você estará mais sociável, o que abrirá portas para o amor. No entanto, lembre-se de não ser excessivamente exigente em suas escolhas amorosas. O amor precisa de espaço para crescer e se desenvolver, assim como uma planta precisa de espaço para crescer livremente. Nada é perfeito, então evite críticas e análises excessivas. Use esse tempo para fortalecer o relacionamento com seu parceiro e desfrutar de momentos prazerosos juntos. Se estiver solteiro, este é o momento ideal para encontros que prometem ótimas conversas e conexões espirituais. Estar ao lado de pessoas que inspiram e contribuem para alcançar objetivos em comum vai te proporcionar uma sensação de progresso e de grande realização. Já no setor do dinheiro e do seu trabalho, sua vida social estará agitada, proporcionando oportunidades para compartilhar ideias, ensinar, escrever ou expressar seus pensamentos. Este será um mês de progresso significativo e é a hora de concentrar-se na sua carreira. Mesmo que haja demandas domésticas, lembre-se de que sua verdadeira utilidade está sim em manter o foco no que traz rentabilidade financeira. Faça compras, feche negócios e acordos até o dia 12, se possível. Após essa data, é aconselhável uma análise cuidadosa das suas finanças para um planejamento futuro mais sólido. Os lucros continuarão a chegar, mas podem não ser tão provenientes de novos projetos previsíveis. Quanto a parcerias, pense cuidadosamente antes de entrar em novas empreitadas, avaliando se estão alinhadas sim com seus objetivos. E já na sorte para o signo de touro neste mês de outubro, sua saúde merece atenção especial. Evite procrastinação e priorize hábitos saudáveis. Os conselhos dos mais experientes podem ser inestimáveis neste período. Este é o momento de colher os frutos do esforço que você plantou nos últimos seis meses. Seja na família, na saúde, estudos ou em qualquer outra área, você vai ver os resultados animadores que te impulsionam para o futuro. Divirta-se, mas não negligencie o trabalho e continue cuidando da sua saúde. De modo geral, sua saúde estará boa, mas reserve um tempo para relaxar. Considere adotar uma dieta saudável, manter-se hidratado e desfrutar de massagens revigorantes. O início do mês é ideal para você explorar novos interesses e conte com a proximidade de pessoas queridas para conversas produtivas e, claro, para aprimorar as suas habilidades. Lembre-se de que ninguém pode diminuir as suas capacidades. Então, não permita que situações negativas afetem a sua autoestima. A capacidade de escolher o que permitimos em nossas vidas está diretamente ligada nas nossas mãos. Então, é hora de exercer esse poder com muita sabedoria. Sabedoria que você sabe ter. Gêmeos, este mês é o momento ideal para você se lançar em busca do amor. Sua habilidade de se comunicar estará em destaque e isso certamente vai refletir positivamente em sua vida amorosa. Você estará mais sociável, se permitindo fazer novas amizades e conhecer pessoas interessantes. Aproveite essa energia contagiante e se abra. Tenha atenção, pois há a possibilidade de fazer contato com pessoas de fora do país ou de culturas diferentes. Essas oportunidades podem abrir seus horizontes e mudar a sua perspectiva em relação ao mundo. No campo amoroso, você pode esperar muitas alegrias. Se estiver solteiro, locais sociais como festas, reuniões, teatros, museus e parques podem ser cenários propícios para encontrar o amor. Não economize em sorrisos e em gentilezas. Já no trabalho e no dinheiro, seus planos que estavam apenas no papel agora podem ser colocados em prática. Talvez você tenha adiado essas iniciativas por achar que o momento não era adequado, mas agora é a hora certa. Sua criatividade estará em alta e você terá a disposição necessária para dar o seu melhor. No entanto, lembre-se de controlar a impulsividade, pois ela nem sempre será a sua aliada. Se sentir a necessidade de diminuir o ritmo em seus compromissos, não hesite em fazer isso. A partir do dia 28, suas finanças assumem um papel de destaque na sua vida. Sua ambição vai te levar a assumir certos riscos e você terá disposição para tomar decisões importantes a fim de buscar a prosperidade. Se estiver envolvido em grupos ou organizações, isso também pode te beneficiar financeiramente. Este é um momento de crescimento pessoal no qual você vai deixar para trás comportamentos e pensamentos que não te servem mais, alinhando-se assim com a versão mais atualizada de você mesmo. E para sorte no mês de outubro, este mês pode trazer mais compromissos e desafios, mas você pode administrar tudo isso de forma eficaz, delegando responsabilidades quando necessário. Investir em atividades físicas e participar de eventos culturais ou artísticos será muito benéfico para você. Suas decisões serão cruciais e o planejamento será fundamental para alcançar seus objetivos. Definir prioridades não será uma tarefa difícil e com paciência você poderá conquistar tudo o que você deseja. Você estará prontíssimo para buscar o desenvolvimento pessoal, o que torna a leitura, por exemplo, uma excelente opção. Cuide da sua saúde mental, pois sentimentos densos podem levar a quadros depressivos. Não subestime nunca a importância das terapias. Pode ser que você tenha o desejo de fazer algumas reformas na sua casa ou pequenas manutenções, e isso pode ser uma ótima maneira de ocupar o seu tempo. Lidando com possíveis conflitos, sabe, com vizinhos, parentes, família, lembre-se da importância da paciência e, se necessário, busque conselhos dos mais experientes. Esteja aberto a mudanças, pois tudo pode se transformar no último momento, inclusive as suas próprias teorias. Em relação a si mesmo, pratique a compreensão e a autocompaixão. Nutrir o que é bom para você é um investimento no meio mais valioso, que é, claro, a sua vida. Câncer, prepare-se para um mês repleto de animação no amor. Sua vida social estará agitada, proporcionando oportunidades para trocar experiências com pessoas fascinantes. É hora de resolver alguns problemas nas relações pessoais com mais flexibilidade. Mesmo que no passado você tenha sido inflexível, agora tenha um maior preparo para compreender e iniciar conversas que esclareçam mal entendidos. Os relacionamentos vão passar por reajustes positivos. Já no dinheiro e no trabalho, a sua capacidade de argumentação estará mais convincente do que nunca, surpreendendo seus colegas de trabalho. É provável que a sua equipe confie ainda mais em você. Sua inteligência será uma característica marcante. Sua rede de contatos se expande graças à sua excelente comunicação, o que vai te beneficiar em seus negócios também. Prepare-se para possíveis viagens internacionais relacionadas ao trabalho, mesmo que você tenha uma inclinação para ficar em casa. Essas oportunidades podem trazer novos horizontes profissionais. Utilize suas habilidades sociais para negociar com sucesso e se destacar diante dos seus superiores. E a sorte para o signo de câncer neste mês, outubro, fica assim, ó. O início do mês, com a lua minguante, favorece a introspecção. É importante se conectar com a sua essência, eliminar pensamentos negativos e deixar para trás atitudes que não te servem mais. Mesmo que a sua energia vital não esteja no auge, evite cair em estado de espírito negativo. Aproveite seu momento reflexivo e introspectivo. Talvez você descubra talentos ocultos que vão te surpreender. O autoconhecimento será fundamental neste período, permitindo que você se veja com mais sensibilidade e de uma perspectiva diferente. Este mês também trará influências positivas para a sua vida familiar, ajudando a resolver pendências. Aproveite para se concentrar em seu crescimento pessoal, pois aspectos de Saturno indicam realizações que resultam da sua maturidade de agora. Você estará particularmente com mais carisma, trazendo alegria para aqueles ao seu redor, com seu senso de humor e, claro, a sua companhia agradável. Lembre-se de não exagerar nos exercícios físicos para evitar câimbras e outros problemas de saúde. Suas articulações podem estar mais sensíveis neste período e este será um mês voltado para a comunicação e você se dará super bem com qualquer pessoa que se aproximar. Evite a autocrítica excessiva, combinado? Pois isso pode impedir que suas ideias se materializem. Pense antes de agir, mas não hesite da forma gradual às suas criações e melhorá-las ao longo do tempo. A perfeição não é um padrão realista. O progresso é mais importante do que a busca pela perfeição. Lembre-se disso. Leão, no amor, prepare-se para um mês incrivelmente positivo no que diz respeito ao amor e relacionamentos em geral. Seu carisma e senso de humor vão conquistar facilmente os corações dos pretendentes. Suas ações imediatas atraem olhares de adminação por onde você passar. Para os solteiros, ouvir a intuição será crucial, pois suas ações estarão alinhadas com as suas emoções, guiando você na direção do seu coração. Aqueles que já estão em um relacionamento devem prestar bastante atenção às palavras ditas impulsivamente ou em momentos de calor. Às vezes, aguardar a situação, esclarecer por si só, pode ser mais sábio do que se envolver em confrontos. O tempo pode ser seu aliado na resolução de desentendimentos. O diálogo será a chave para manter relacionamentos saudáveis, deixando o passado justamente para trás. Sua inteligência emocional estará em alta, permitindo que você lide com os desafios da vida com sensatez e muita clareza. Os assuntos domésticos também serão favorecidos por aspectos harmoniosos no céu astrológico. Este é o momento de abraçar o lado romântico e criativo também, surpreendendo seu parceiro e fortalecendo assim os laços afetivos. No entanto, evite tensões e discussões ao escolher cuidadosamente o momento certo para abordar certos assuntos. Este período é uma oportunidade para aprimorar seus relacionamentos e torná-los mais fortes. Em outubro, os encontros serão leves e divertidos para as pessoas solteiras, mas decisões na área do amor podem ser bastante necessárias. E já na área profissional, no dinheiro, prepare-se para colher os frutos do seu trabalho, pois o reconhecimento pode vir da forma de promoção ou de prestígio. Seus esforços serão validados, mas não deixe de buscar novos conhecimentos e técnicas para se destacar ainda mais no mercado de trabalho. As finanças podem ser uma preocupação maior neste mês e possíveis mudanças no emprego podem estar no horizonte. Ao considerar uma proposta de emprego, avalie cuidadosamente os aspectos a longo prazo, pois podem surgir situações que o levem a repensar sua trajetória. Use sua criatividade e flexibilidade para resolver desafios que possam sim surgir no trabalho, mesmo que haja tendências para alguma rigidez. Pais, pessoas mais velhas ou autoridades podem oferecer apoio financeiro, mas podem ser controladores, tá? Se isso for um problema para você, avalie todas as possibilidades com calma antes de aceitar. Utilize sua diplomacia e ponderação para evitar arrependimentos, pensando antes de agir impulsivamente. E já para sorte, no geral, para leão, sua percepção espiritual e capacidade de praticar reflexões ou meditações positivas serão fundamentais neste mês. Você compreende que a positividade pode mudar o curso do dia e atrair coisas boas para a sua vida. Portanto, a prática de meditação será altamente benéfica. Mantenha um cuidado especial com as costas e joelhos durante a prática de agividades físicas. Com iniciativa positiva e dedicação, as mudanças necessárias ocorrerão em prol do seu próprio aprimoramento, aproveitando ao máximo sua consciência produtiva. Este é o momento de lançar sementes para o futuro, cultivando assim parcerias para lá de promissoras. Bom outubro para você, leão! Virgem, no amor, este mês pode trazer à tona alguns assuntos do passado em seus relacionamentos atuais, levando você a refletir e até a sentir desconfianças. No entanto, é importante distinguir o passado do presente. Vivências anteriores podem servir como lições valiosas, mas não devem ser projetadas em relacionamentos atuais com pessoas diferentes. Em vez disso, viva o presente e crie novas possibilidades com base no que você aprendeu. Algumas vezes, superar desafios na vida íntima pode fortalecer os relacionamentos, dissipando inseguranças. Lembre-se de que tudo tem o seu tempo. Já na área do dinheiro e do trabalho, este mês promete ser bem próspero para você, com boas oportunidades financeiras surgindo naturalmente. Sua clareza mental o capacita a tomar decisões ponderadas, prestando atenção a cada detalhe importante. À medida que a segunda quinzena se aproxima, sua agilidade mental se destaca, tornando suas escolhas nos negócios mais inteligentes e bem-sucedidas. A colaboração em parcerias pode aliviar o fardo e levar a resultados ainda melhores. As decisões que você tomar agora vão afetar seu futuro a longo prazo. Portanto, aproveite as oportunidades em sua carreira e não adije a mais o planejamento do seu futuro. Você pode revisitar algumas escolhas, mas não pode recuperar o tempo perdido. Enfrente o presente com confiança, sabendo que cada passo é necessário para o seu crescimento. E já para sorte neste mês, neste período é importante ter atenção às intenções das pessoas ao seu redor. Você estará cercado por indivíduos de diferentes tipos, alguns dos quais podem ser confusos em suas ações. Evite entrar em debates ou intrigas desnecessárias e não se prenda a sentimentos que precisam ser liberados. Se precisar pedir ajuda a alguém, se prepare para possíveis respostas negativas ou até a falta de compreensão. Ao se permitir ter mais autenticidade, você também terá a chance de se conhecer melhor e analisar seus próprios comportamentos. Você este mês sentirá o desejo de buscar paz e isolamento, reconhecendo assim a importância de encerrar ciclos e resolver pendências não resolvidas. Talvez você pode até preferir se isolar para refletir sobre questões pessoais antes mesmo de buscar resoluções externas. Isso pode envolver a aceitação pessoal antes de qualquer conversa com outros. Neste momento, o autocuidado é fundamental. Dance, organize suas prioridades, respire ar fresco e lembre-se de colocar sua saúde mental em primeiro lugar. Desfrute da paz encontrada na natureza e reconecte-se consigo mesmo. Seus amigos podem sentir sua ausência como um sinal de desinteresse. Então esteja ciente disso e encontre maneiras de manter a conexão com eles neste período. Explorar atividades como jardinagem e artesanato pode despertar seu poder criativo e te proporcionar equilíbrio em sua vida. Se estiver estudando, este é o momento ideal para fazer novos planos relacionados à educação. Você terá mais disposição para eliminar crenças limitantes, abrindo assim caminhos para um entendimento mais amplo ou mais amplo que puder. É o momento de iniciar novos estudos, promover sua marca e se comunicar de forma eficaz, levando assim sua imagem pessoal a novas fronteiras. Libra, no amor, prepare-se para algumas surpresas emocionantes no campo. Coisas inesperadas podem acontecer em seus relacionamentos, trazendo assim um toque de espontaneidade a sua vida amorosa. Para você, uma relação íntima é sinônimo de parceria e cumplicidade e você valoriza a ética em seus relacionamentos. A harmonia entre palavras e ações é fundamental e a sua maneira de se comunicar e se expressar cativa os corações de muitos pretendentes. Embora cuide bem da sua imagem, você não se deixa levar pelas aparências. Está sempre disposto a se envolver em conversas significativas e adquirir assim novos conhecimentos, tornando-se uma pessoa fácil de se relacionar. Você expressa seu amor de maneira espontânea e se sente vivo e vibrante quando está apaixonado. Sua gentileza encanta as pessoas ao seu redor e a sua capacidade de se destacar em diferentes ambientes é notável demais. Lembre-se de que a primeira impressão conta muito, muito para você. Você é o signo mais sociável do zodíaco e deve sim explorar demais esse atributo na sua vida. Já na área do dinheiro e do trabalho, neste mês, você poderá colher alguns frutos financeiros relacionados ao seu trabalho. É possível que ganhe reconhecimento e até mesmo algumas recompensas pelos seus méritos. Lembre-se de que o sucesso não ocorre por acaso. No seu dia a dia, pensar de forma criativa e fora dos padrões convencionais pode levar a soluções inovadoras. Confie na sua intuição e, se for necessário, estabeleça um roteiro com prioridades bem definidas. Lembre-se de que alcançar suas ambições muitas vezes requer paciência e dedicação ao longo do tempo. E já para a sorte, no geral, algumas situações de conflito podem surgir, tanto no âmbito familiar quanto o profissional. Em todas as circunstâncias, escolha sempre por manter relacionamentos saudáveis e utilize a diplomacia para resolver desentendimentos. Evite entrar em disputas desnecessárias e, se sentir que é a hora certa, não hesite em recuar. Lembre-se de que recuar não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria ao reconhecer quando é necessário. Quanto à sua vitalidade, você se sentirá cheio de energia e energia para viver também, alegria para viver. Sinta-se confiante e otimista, pois essa mentalidade positiva atrai boas oportunidades para você. Este será um mês de introspecção, no qual você se concentra em suas prioridades pessoais. Seus amigos podem se afastar um pouquinho, mas isso vai te dar a oportunidade de se conectar mais profundamente com atividades como a pintura e outras formas de expressão criativa. Aproveite esse período de paz para reconectar-se com a natureza e buscar a autorealização. Valorize o tempo que passa com você mesmo e cuide da sua saúde física e mental também. Evite sobrecarregar sua agenda com compromissos desnecessários e observe sua comunicação, buscando ser mais objetivo e claro em suas respostas. Mantenha o foco em seus objetivos e não hesite em demonstrar suas habilidades também. Você estará especialmente sensível durante este período de outubro, o que vai te ajudar a observar comportamentos tanto seus quanto os das outras pessoas, com um pouquinho mais de atenção. No entanto, evite absorver problemas que não são seus e mantenha-se fiel aos seus princípios, especialmente quando se deparar com situações injustas. Utilize esse mês de outubro para se aperfeiçoar em todos os setores da sua vida. Scorpion, no âmbito amoroso você tem percebido uma falta de satisfação, muitas vezes devido a sua tendência a não se envolver profundamente nos relacionamentos e a evitar superficialidades. É importante compreender a perfeição, que a perfeição não existe, mas existem compatibilidades que podem ser encontradas. Tente melhorar a forma como você se comunica, evitando exigir coisas que estão além do alcance natural das relações. Alguns comportamentos ou vícios que se repetem frequentemente podem precisar de uma revisão, pois ninguém, absolutamente ninguém, é perfeito. E já na área do dinheiro e do trabalho, no ambiente profissional, você se destaca pela eficiência e vai mostrar sua capacidade de assumir mais responsabilidades, o que vai te levar ao devido reconhecimento. Suas finanças estão indo muito bem, até mesmo melhor do que no mês anterior, e tendem a continuar melhorando. Você estará repleto de determinação e vai alcançar conquistas que talvez nunca tenha imaginado. No entanto, muito cuidado com o excesso de críticas, pois isso pode e vai de te desanimar um pouquinho e até levar a discussões desnecessárias. A falta de comprometimento de alguns membros da sua equipe pode ser um pouco frustrante, mas é importante manter-se aberto para ouvir e buscar soluções mais construtivas para você. E já para a sua sorte, no geral, neste mês de outubro, tenha cuidado para não se perder em fantasias e expectativas irreais, pois isso pode elevar à desmotivação e à decepção. Evite se envolver em discussões fúteis e não desperdice energia com pessoas e situações que não contribuem positivamente para a sua vida. Este é o momento para se livrar de toxinas, tanto físicas quanto emocionais. Você estará cheio de alegria e determinação para tornar seu lar um lugar maravilhoso. Suas habilidades de comunicação e empatia se destacam, tornando-o capaz de aprender novas formas de se comunicar e compreender as outras pessoas. Seus amigos vão te buscar, vão buscar os seus conselhos e você será uma fonte de apoio emocional para eles. Se você enfrenta algum problema de saúde relacionado à próstata, é importante seguir rigorosamente os protocolos médicos, pois pode haver alguns riscos. A partir do dia 20 de outubro, será o momento oportuno para abandonar vícios e algumas compulsões também. Lembre-se de que o progresso na vida ocorre gradualmente e muitas vezes somos muito exigentes conosco mesmo, né? Não julgue uma fase difícil como algo que arruinou a sua vida. Em vez disso, veja isso como uma oportunidade de crescimento. Suas escolhas têm o poder de direcionar sua vida e manter o foco é mais importante do que a velocidade na busca certa, né? De alguns objetivos. Feliz outubro para você! Sagitário, neste mês, prepare-se para as surpresas na sua vida amorosa. Para você, o amor próprio é fundamental e a ideia de viver sozinho é tão atraente quanto estar em um relacionamento. Se estiver procurando por alguém, este é o momento propício para permitir que as pessoas se sintonizem com a sua vibração. O amor pode estar no ar sem um local específico para acontecer. Você pode conhecer alguém especial em centros espirituais, retiros, templos, seminários e lugares com uma vibração espiritual compatível com a sua. Os encontros românticos não serão tão comuns assim em bares, festas ou clubes. É possível que você se aproxime de alguém que compartilhe interesses espirituais muito semelhantes aos seus. Em sua mente, você idealiza a pessoa perfeita, aquela que atende a todas as suas expectativas. No entanto, tome muito cuidado para não se deixar, para não deixar a sua libido em excesso atrapalhar a fidelidade em um relacionamento existente. É importante sempre comunicar suas intenções de forma clara, especialmente se você estiver considerando um relacionamento aberto. E já na área do dinheiro financeiro e do trabalho, esteja atento aos gastos, pois impulsos podem levar a prejuízos financeiros e você pode estar mais propenso a cometer erros financeiros neste momento. Evite investir em negócios imobiliários a longo prazo, pois algumas mudanças financeiras estão no horizonte e nem todas são tão favoráveis assim. Não resista a essas mudanças por teimosia, pois tudo tem seu ciclo e também a sua duração. A flexibilidade será essencial e é importante monitorar de perto seus investimentos. Os gastos devem ser cuidadosamente avaliados. Se estiver desempregado, há uma boa oportunidade de receber apoio financeiro de alguém mais experiente ou até mesmo de uma posição superior à que você tem no momento. E já para sua sorte no geral no mês de outubro, evite se envolver em intrigas e conflitos no ambiente de trabalho e mantenha o foco em seus objetivos, pois você pode acabar no meio de disputas sem motivo algum. Este é um momento importante para se conectar consigo mesmo, especialmente entre os dias 11 e 20 de outubro, quando a reflexão sobre diversos aspectos da sua vida será mais intensa. Você vai sentir a necessidade de fazer algumas modificações em sua casa e melhorar assim o ambiente que você vive. Doar itens que não utiliza mais será benéfico, pois abrirá espaço para o novo em sua vida. Os sagitarianos valorizam a harmonia e você vai estar disposto a se envolver em atividades de caridade e ajudar os menos favorecidos. Ao olhar para o passado, vai perceber o quanto cresceu e acumulou recursos ao longo dos anos, assumindo assim novas responsabilidades e avançando em sua jornada pessoal. Você terá iniciativa e coragem para liderar e criar novas oportunidades. Sua energia estará voltada para a ação direta e você se sentirá motivado para fazer as coisas acontecerem de vez. Sua capacidade de se conectar com os outros será valorizada e você pode encontrar afinidades e conexão na natureza, o que melhora o seu humor e bem-estar também. Lembre-se de que para você o que importa é a qualidade das conexões que você estabelece com as pessoas ao seu redor. Este é o momento de crescimento e realização pessoal. Aproveite as boas energias para fazer todas as mudanças necessárias e crescer cada vez mais, Sagitário. Excelente outubro para você. Aproveite, Capricorniano, porque neste mês você pode se sentir tentado a seduzir e criar uma atmosfera cheia de paixão e flerte. No entanto, é importante aprender a dosar esses comportamentos buscando equilíbrio. Algumas opiniões ou interferências de familiares nos seus relacionamentos podem surgir e tenha cuidado pois pode haver disputas pelo poder entre você e aqueles que estão próximos. Lembre-se de que buscar o poder a qualquer custo pode ter consequências caras. Se estiver em relacionamento esteja atento aos flertes ou relações extras. Não que isso seja necessariamente um problema mas é muito mas muito importante esclarecer com seu parceiro se você está interessado em um relacionamento aberto ou exclusivo especialmente se você estiver buscando algo duradouro. A lua cheia deste mês pode intensificar as emoções e suas escolhas podem envolver algumas renúncias. Escolher e desapegar são partes muito importantes da vida não se esqueça disso. Já na área do dinheiro seu progresso profissional será visível e reconhecido neste período. Você pode se encontrar em uma situação de dúvida sobre como gastar ou investir o seu dinheiro. Alguns podem considerar viajar ou investir em cursos e educação mas ao mesmo tempo você entende a necessidade de ganhar mais dinheiro e investir seus recursos de forma inteligente. O alinhamento astrológico deste mês sugere a necessidade de lidar com suas finanças sem se prender muito apenas ao trabalho reservando tempo para o prazer e outros aspectos da sua vida. Seus recursos precisam ser reinvestidos em algum momento então atente-se aos melhores dias e as melhores maneiras de fazer isso também. Já para a sua sorte no geral você está destinado a aprender sobre resiliência diante das instabilidades da sua vida. A direção que você procura está dentro de si mesmo mas é necessário passar por diversas experiências para encontrá-la. Mesmo diante de algumas adversidades é possível sim tirar algo de positivo. Viagens podem estar no horizonte o que é ótimo para expandir seus negócios e conhecimentos também. Este é um momento propício para encontrar entes queridos socializar e incluir mais lazer na sua rotina. Sair para relaxar seja em um clube de campo ou na praia será muito benéfico esse mês. Estar ao ar livre especialmente perto da água vai te trazer paz e harmonia à sua vida. Meditar ou praticar técnicas de controle da respiração ajudará a aliviar a ansiedade e a desenvolver autodomínio e equilíbrio. Dedique tempo aos seus animais de estimação também e às suas plantas pois você pode se sentir conectado a eles. Você também sentirá uma forte vontade de conhecer pessoas novas mas esteja atento para não confiar cegamente. Dedique tempo aos seus familiares que provavelmente sentem sua falta mesmo que você esteja sempre ocupado e você também pode estar sentindo a falta deles. Feliz outubro para você! Aquário padrões fixos no seu inconsciente podem estar sabotando suas atitudes no amor. É possível que o passado ressurja com frequência levando você a refletir sobre por que agiu de maneira diferente no passado. Hoje você percebe que age de forma mais alinhada com as suas crenças e visão de vida atual. Não há motivo algum para lamentar pois cada experiência foi necessária para chegar onde você está agora. Suas relações passaram por altos e baixos e pode ser que você se sinta emocionalmente dependente de relacionamentos atuais para aplicar o que está aprendendo buscando assim acertar. É importante não tentar manipular a si mesmo enganando ou insistindo em algo apenas porque acha que é o melhor para você. Nem sempre sabemos mas frequentemente a gente vai intuir. Ouça a si mesmo e lembre-se de que o passado deve ficar no passado enquanto os relacionamentos atuais merecem sua atenção total permitindo assim errar ou acertar e vivenciar claro tudo isso de forma plena. Já na área do dinheiro a sua capacidade de liderança estará em evidência na vida profissional. Você se mantém firme em seus ideais e acredita que sua determinação levará a resultados surpreendentes. Você vê a importância de formar uma equipe unida e valoriza sua posição profissional devido às experiências que acumulou. Suas experiências passadas trazem o conhecimento necessário para você lidar com os desafios que surgirem. No aspecto financeiro a sabedoria na gestão do dinheiro se torna crucial. Você considera como aplicar recursos com base em seu conhecimento economizando e orientando sua equipe para investir o tempo de maneira mais produtiva ainda. Sua vida financeira prospera quando você se socializa cria conexões e interage naturalmente. Essas interações permitem que você demonstre assim o seu valor e aproveitando bastante o que você sabe. Manter um bom relacionamento com clientes e interagir com eles é algo que você valoriza tornando momentos de descontração muito bem-vindos. Se receber críticas construtivas no trabalho você vai aceitar sem problemas e vai até usá-las para melhorar a si mesmo. E já para sua sorte no geral a prática da meditação será muito benéfica neste período conectando corpo, mente e espírito em busca de uma melhor qualidade de vida. Ouvir seu coração por meio dessas práticas é incrível e vai te ajudar sim a equilibrar pensamentos mais sombrios canalizando energia e atividades produtivas. Entender que a direção dos pensamentos afeta diretamente a energia que você coloca em suas realizações é fundamental. Você estará em boa comunicação com colegas e amigos leve e muito divertido. Cuidar da saúde envolve práticas e hábitos diários como incorporar exercícios próximos à sua rotina. Isso pode levar a resultados positivos em sua qualidade de vida promovendo assim e definitivamente mais saúde e autoconhecimento. Feliz outubro para você! Peixes no amor ame com admiração e entrega a pessoa que está ao seu lado. Mas lembre-se de amar a si mesmo em primeiro lugar. Ceder em um relacionamento não deve significar escolher entre o outro e você mesmo. Deve envolver a compreensão do que não precisa ser carregado em sua bagagem. O amor está no ar e você deseja ser amado. Pode encontrar alguém com afinidade espiritual em ambientes religiosos e sentir-se à vontade para compartilhar seus momentos. Se conhecer alguém especial, trabalhe na entrega do relacionamento sem perder jamais a sua identidade e individualidade. O amor precisa ser leve para não esgotar suas energias. Mesmo que tenha facilidade em lidar com energias mais densas, é importante definir sim até que ponto você está disposto a absorver o que não é necessário, o que não é seu. O amor se manifesta de maneira romântica e você pode planejar um fim de semana especial com o seu parceiro amoroso. E já na área do dinheiro, a sua mente estará ágil nos negócios, com energia para enfrentar a rotina de trabalho. Algumas previsões podem parecer assustadoras, como se fossem durar para sempre, mas lembre-se de que nada é eterno e tudo tem sim um propósito. Haverá escolhas e renúncias. Enfrente as tempestades, recupere o fôlego e reconstrua a sua resiliência. A maré não fica sempre em alta nem baixa. Em sua carreira, você estará passando por uma fase importante que requer equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. Dedique tempo aos projetos de médio a longo prazo para garantir tranquilidade na sua belice. Mudanças significativas na área financeira estão a caminho e você vai traçar uma nova rota para atingir os mesmos objetivos. o dinheiro vem de atividades que fazem você feliz te proporcionando assim uma sensação de utilidade e também de prazer. Se tiver filhos, este mês pode sim envolver alguns gastos extras, então fique preparado. Para a sua sorte neste mês, você estará psicologicamente mais vulnerável, acreditando em coisas que talvez só você veja ou imagine. Evite deixar que pessoas negativas drenem a sua energia, sabe? procure neutralizar as energias que você recebe. Lembre-se de que todos têm dias difíceis e buscam conforto onde podem encontrá-lo. No entanto, é importante definir limites para proteger sua própria paz. Você é sensível demais a essas energias e sentimentos dos outros e essa sensibilidade toda estará mais forte neste mês de outubro. Cuide da sua autoestima e amor próprio, pois eles podem transformar no seu dia-a-dia. Foque no essencial e elimine de vez os excessos. Recupere sua energia vital e escolha atividades físicas que envolvam a água como a natação, o remo ou até mesmo a hidroginástica. Sua energia mental será produtiva durante a noite e você estará focado e mais fluente também. Não vai enxergar grandes obstáculos à sua frente. Você se interessará por assuntos relacionados ao sexo, medicina ou ciências ocultas. Utilize a energia de outubro definitivamente ao seu favor. E essas foram as previsões dos signos para todos os signos neste mês de outubro. Eu espero que você aproveite da sua melhor maneira, da sua melhor energia todas as vibrações que a gente apresentou por aqui e faça do outubro deste mês de outubro definitivamente a sua ponte para o sucesso. Até mês que vem. Tchau.